Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou a Tina, se você não me conhece. E mostrar um pouquinho de algumas plantinhas, o desenvolvimento delas, mostrar para vocês como elas estão. Hoje está chovendo, frio. E olha só, um marzão do colar de pérolas. Ela está num tom bem bonito, num verde muito intenso. Mostrando aqui para vocês. Estão saudáveis. Falar um pouquinho do meu cultivo delas e de algumas pendentes que eu tenho. Olha quantas! Muitos me perguntam, até em outros vídeos, porque eu utilizo muito desta bacia. Então, muitos me perguntam sobre esta bacia. Olha, é de polipropileno. É um plástico. Mas é uma bacia que tem três pezinhos, num tom de marrom. E eu resolvi plantar esta minha, esse meu colar de pérolas. Olha, fica em cima, assim, olha, que eu tenho um suporte antigo. E eu deixo ela aí. Ela pega muita claridade. Olha o tempo aqui. Muito nublado, com garoa e frio. Está muito frio. Esse frio já era anunciado para esta semana. Vou dar uma passadinha aqui e mostrar mais algumas que eu tenho nesse cantinho aqui. Olha, aqui eu tenho mais um vazinho. Do colar. Eu tenho alguns espalhados por aí. Mas eu vou mostrar este cantinho. Está crescendo. Na chuvinha. Eu cultivo ela, o colar de pérola, com rega abundante. Aqui na minha cidade, embora eu deixe ela na claridade, é uma plantinha que exige muita água. Aqui eu tenho uns outros vazinhos. Mostrar para vocês esta bela aqui. É uma tradescântia. Vou colocar algumas fotos. Porque tem muita gente que confunde com acostos arábicos. Olha, mais um vazinho do colar de pérolas. Aqui embaixo, uma bancada. que foi feita, que foi feita há pouco tempo. Atualizando o cantinho, que foi feita há pouco tempo. Olha, vou deixar umas fotos. É uma tradescântia, muito bonita. Foi um achado. E um garden, olha as folhas. Ela não é a costos arábicos. É muito confundida. Assim, quando a gente dá uma olhada rápida. Continuando aqui. Mais um colar aqui. Esta, eu não sei se é o de bananinha. Eu acredito que seja o colar de bananinha. Porque tem uma outra, que o pessoal fala que é o colar de anzol. Eu não sei ao certo qual é esta. Aqui é um colar de rubi. Que ele não está pegando sol. Por isso que ele está meio verdinho. Mas eu vou mostrar um outro, que eu tenho num vaso. Que ela está da cor de um rubi. Esta também fica na chuva. O substrato é um substrato de cactos e suculentas. Um substrato comum. Com adição de perlita, casca de arroz. A adubação eu faço, às vezes, mensal. Ou, às vezes, com aquele de liberação lenta. Olha, este também é um colar de rubi. Está pequeno ainda. Mas num tom muito bonito. Aqui é um colar de melancia. Que está muito grande. Ele está pendurado no alto. Eu vou tirar. E vou colocar na garoa. Este colar de melancia, aqui no meu cultivo, também exige bastante água. Vou mostrar o tamanho para vocês. Olha, retirei. Olha o tamanho. Está bem compridinho. Eu subi numa escada, ó. Nessa escada, para tirar ela. E eu percebo que o colar de melancia, ela não tem as suas folhas. Mesmo deixando na claridade, as folhas, elas não ficam mais juntinhas, assim. Como se fossem compactas. Ou seja, ela, eu acho que ela gosta de claridade. Mas tem um espaço muito grande entre uma folhinha e outra. A folhinha, quando eu falo, são essas bolinhas. Essas bolinhas, as melancias. Vou mostrar a diferença do caule do colar de melancia, em relação ao colar de pérolas. Olha. O caule dele é um caule grosso. Pegar aqui, para mostrar para vocês. Olha. Comparando com o caule do colar de pérolas. Olha. Um é fininho. E o outro é bastante grosso. Olha. Olha. Aqui no meu cultivo, ele vai bem. É uma... São suculentas que não me dão trabalho. Não me dão pragas. Um cantinho aqui, então. Finalizando. Eu agradeço muito a sua presença. Se vocês gostarem, deixe o joinha. Compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigada. Gratidão a você que ficou comigo. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo.